Eu posso vencer ninguém pra você Você disse que eu me afastasse, ficasse distante Pois me achaste tão pobre, tão feio, tão deselegante E até você disse que tem preconceito de cor Mas eu tenho uma arma mais forte, sou feito de amor Eu posso vencer ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer Outro dia você me falou que eu não valho nada Que eu não passo de um pé de chinelo Uma roupa rasgada Eu calado fiquei em resposta, te dei uma flor Pois teu ódio caminha bem perto do teu grande amor Eu posso vencer ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer E eu tenho certeza que um dia você vai mudar Meu amor é tão grande, tão forte, pode esperar Pois nobreza Pois nobreza, beleza, riqueza é coisa interior E o mais importante na vida é humildade e amor Eu posso vencer Eu posso vencer Eu posso vencer ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer Eu não sou a última coisa do mundo Eu tenho muito amor Eu posso vencer Porque eu忍e Eu posso vencer O que é isso?